E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, Black Ops 3, cara, a gente vai jogar com essa delícia cheiva, cara. Esse rifle de assalto que ele é de single shot, né? Single shot não, né? É single fire, né? Que ele dá um tiro por vez. Vamos lá, esse mapa hunted, cara, esse mapa é muito da hora. Foi um dos mapas aí que eu mais gostei no Black Ops 3. E essa arma aqui é uma delícia, tá com uma granada aqui já, ó. Vai morrer, ó. Vai morrer? Não, fail. Pode tacar a granada ali que normalmente tem um cara, ó. Eita! Vem. Nossa, essa eu puxei, hein? Que que é o Wilson, meu irmão? Vamos lá, rushando aqui. E essa arma aqui, ela mata com dois tiros. Sendo que ela dá um tiro por vez. Então, se você tem uma mira boa, essa é a arma, meu irmão. Vamos dar o mergulho aqui que tá mó calor, só que não, né? Cara, esses peixinhos aqui, tem que dar comida pra eles depois, cara. Esse é o problema do Black Ops 3. Vão correndo aqui, achando os inimigos. Sendo que essa sala aqui tá com poucas pessoas. Tem um cara ali, away. Já foi pro saco, hein? Team Deathmatch. Vem. Vem. Nossa, Red. Que mira é essa, Red? Eu atirei duas vezes no cara e o cara não morreu. Esse Life Regen aí salvou o cara, hein? Vamos rushando aqui, procurando os inimigos. Essa é a série, só que não, né? Procurando os inimigos aqui no mapa. Vai demorar pra achar os caras, hein? Será que tem alguém away aqui? Matar um away aqui. Away é vida, né, cara? O cara vai tá lá, parado, a gente mata. Com habilidade total, né? Se matar um cara parado. Tem cara aqui embaixo, ó. Ó! Nossa! No rabito, hein? Que que é o Wilson, meu irmão? Fiz uma operação ali no cara, meu irmão. De troca de sessho. O cara vai aparecer aqui, ó. Vem com o Red, vem. Essa é a famosa porta da morte, meu irmão. Aqui é sinistro, essa saída aqui do respawn. Aqui? Que isso, hein? Que delícia, meu irmão. Dois de costinha. Vai explodir esse carro. Nossa, só foi eu falar. Esse Red tá vidente, hein? Tem cara aqui. Ó, o respawn mudou de novo, cara. Tava ali, foi pra cá, voltou pra lá. Vamos ver se a gente pega alguém away aqui. Que o Redinho tá com sorte, hein? Tô matando geral. Ali, ó. Segueta. Ai! Nossa! Que mira é essa, Red? Vamos lá. Pensei que eu não zine migue. Tem cara aqui. Eu já tô com a minha pistolinha maravilhosa aqui, preparada pros caras. Nossa, essa cachoeira aqui é barulhenta, hein, meu irmão? Single shot. Essa arma aqui é uma delícia, cara. Mata muito rápido. Eu curti ela. Achei uma das melhores armas aí do Black Ops 3. Tá ali os caras. Quer ver? Um cara vai me matar de costa, ó. Bora, Red. Bora, Red. O hipfighter dela também é legal. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, tava atrás, cara. Eu não vi, velho. Curpact, né? Vamos tacar aqui o nosso... Vamos tacar o nosso curpact pra ver se vem alguma coisa boa, né, cara? O que que veio? O que que veio? Coisa boa, coisa boa. Nossa, veio... Esse cara aqui que eu já esqueci o nome dele, cara. Ele parece sabe o quê? Aquele... Aquele... Aquele passarinho do... Nossa, quanto cara! Não resisti. Tive que me matar ali. Você é louco, mano. Se ele tivesse como planar, né? Parar no ar assim, seria muito bom. Aqui? Eita, Red. O que que é isso, cara? Tem um cara ali, já matou meu amiguinho. Vamos tentar pegar os caras aqui. Na saída do respaldo, tem cara aqui. Ai! Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Ah, tá ali, velho. Tá desse lado aqui. Esse Red tá... Vesgo! Quase. Vem. Tem cara atrás. Meu irmão, tô cercado. Você é louco. Ali? Não, amigo. Não dá pra ver nada aqui, né? Nossa, esse respawn... É sinistro, meu irmão. Vai virar de novo, ó. Vou ficar por aqui. Ali, ó. Vixe, errei. Tem cara na cachoeira. Tem cara aqui na esquerda. Cara ali em cima. Ai, tem cara atrás. Corre! A granada, meu irmão! Cê é louco, mano. Vou esperar um pouquinho aqui. Sem vida. Tem cara ali. Acho que ele não me viu. Eu acho. Vem! Vem agora! Ai, errou! Ai, errei! Toma! Essa pistola é muito boa, mano. Aqui, um cara aqui! Para! Que isso é de quilobada, velho? Mataram. Nossa, mano. Fiquei desesperado agora. Cara, cê é louco. Essa pistolinha é muito boa, cara. Esse especialista aqui da pistola é muito da hora. Só tô vendo meus amiguinhos morrendo. Mas não tô achando os caras. Tá tocando a musiquinha. Deve estar acabando a partida. Procurando os inimigos. Tá por aqui, mano. Eita! Mataram o amiguinho ali. Amigo ali. Os caras estão desse lado, hein? Os caras estão desse lado. Em busca do inimigo perdido. Apareceu no filme do... Ah, mano! Morro muito coxinha, cara. Ali, ó. Ali tem. Vem. Não! Vai morrer. Cê é louco, mano. Se eu tivesse uma mira um pouco melhor... Essa arma aqui seria excepcional pra mim, cara. Sempre olhando pros lados. O cara ali, ó. Ai! Morri. Caraca, vamos! Acabando a partida, hein? Essa musiquinha aí dá um nervoso, cara. Vamos lá? Vamos matar muito agora, hein? Agora vamos jogar sério. Essa arma aqui merece, cara. Ela é boa com o silenciador também, tá, galera? A galera que foi jogar aí quando o jogo lançar... Apareceu um cara ali, ó. Nossa, hein? Que isso, hein? Ali, ali. Ai! Toma! Cadê? Aqui! Eu matei como, cara? Eu matei o cara como? O cara explodiu ali. Eu nem sei o que aconteceu, velho. Cê é louco. Tem inimigo aqui, ó. Ali, ó. Vai pro saco. Dá mergulho. Vá, Red. Só nos mergulhos, meu irmão. Faz até o barulho do recarregamento debaixo d'água. Olha o louco, hein? O áudio desse jogo é sensacional, cara. Tem ninguém aqui. O cara tá travando mais do que tudo ali, ó. Tá jogando no laptop da Xuxa esse cara. Tem cara ali, ó. Ô, louco, hein? Nossa, o AV. Que delícia, hein? É agora, hein? O AV vai ajudar o Redinho. Vem, aparece pro Redinho. Não vara o tiro ali. O que que o Wilson, meu irmão? Tem que ir em busca do cara. Tem que ir em busca do cara. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tem cara aqui. Ali. Tem cara ali. Para! Fica quieto, miserável. Foi. É nozes. Concentração total aqui, hein? Vamos lá, galera. Cadê os caras? Os caras estão por aqui, hein? Tem cara por aqui, mano. O respawn tava aqui. Os caras devem estar pra lá. Vou subir aqui. A gente tem um Care Package. Deixa eu atacar aqui. Os caras vão voltar. Se o respawn mudou, os caras vão vir pra cá, mano. Vem, vem, vem. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Que delícia, hein, meu irmão? Esse aviãozinho aqui é do Capiroto, esse helicóptero. Vamos lá. Deixa eu deitar aqui. Vamos botar ele aonde? Vamos botar... Ele aqui perto do respawn. Você tá dando respawn lá? Então, ele vai matar todo mundo no respawn. Você é louco, mano. Vai fazer a festa. Vou soltar minha pistola aqui, ó. Vou usar minha pistolinha. Essa pistolinha aqui é show de bola. É da especialista. É o Aniquilator, meu irmão. Isso aqui vai... Nossa, hein? Já ia tomar um single. Na cara. Foi um. Toma. Ô, louco. Dobra o kill aí, killcando o redinho. Você é louco, meu irmão. Vamos ver em câmera lenta aí, ó. Que que eu ia, olha só. Primeiro eu errei. Depois tomou, meu irmão. Galera, não esquece o seu gostei. Se você gostou, pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Adicione os favoritos também, que isso ajuda pra caramba. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. Ô, louco. 22 barra 4. Cadê de 5, hein? Que que é o Wilson? Aí sim.